A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus Aleluia! 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus Celebrar a Cristo, celebrar! Celebrar a Cristo, celebrar! Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Resucitou, resucitou Ele que vinha, ele que vinha Para sempre Resucitou, resucitou Ele que vinha, ele que vinha Para sempre Vamos celebrar, vamos celebrar Vamos celebrar, resucitou o Senhor Só porque duvidar Contra as ondas do mar Quando Cristo um caminho abriu Quando força no oeste Contra as ondas do mar Seu amor a ti quer me beba Solta o carro da nação Solta o carro da nação Solta o carro da nação Solta o tempo nas mãos E na terra confere em Jesus E então tu verás Que voltamos a te dar Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Solta o carro da nação